Hoje estou satisfeito, alegrei o meu peito com sua chegada Seja bem-vindo, amigo, é aqui que viva esta minha morada Casa de pau a pique que ao tempo resiste nesta imensidão Deus do céu deu a graça, eu ergui com raça a minha construção Epoque preparado, com barro amassado, pisado então Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje nós vamos comer um franguinho caipira Chegou tio, agora eu te ajudo Vai lá escolher o frango lá Tio, só tem coragem de comer um franguinho caipira Tua, mas eu sou meio corajoso nessa área Um franguinho caipira vai bem Vai bem Eita lasqueira Olha gente Esse aí deve estar bem molinho, hein? Está tudo novinho Está começando a cantar agora Gente, eu mesmo amo um frango em caipira, hein? Troca um churrasco pelo frango em caipira E hoje vai ser aqui em Curitiba Aqui na região aqui de... Mandirituba Perto da fazenda Rio Grande Qual vela será? Qual será, né? É Deixa eu fechar um pouquinho Vamos ver Vai pegar a maior Vai pegar a maior não Pesadão, né? Olha gente, o garbunho está tão pequeno Está bem bonito Bastante árvoredo Eita, esse é grandão, hein? Olha só Está bonita Olha só Deixa eu pegar o peso dele Você sentiu o peso desse frango? Nossa Rapaz, que frango pesado Uns três quilos, não dá? Três quilos Três quilos, hein? Tranquilo, né? Três quilos Olha gente Fazer um frango em caipira hoje no fogão a lenha Aqui na casa do meu tio Tio Jeremias, conhecido como tio Noca É Antigo construtor, né tio? Antigo construtor Construiu muito prédio aqui em Curitiba já, né? Hoje está velhinho Hoje está velhinho É só pena e bico É É, gente Muitas pessoas falam aí de se aposentar Comprar uma chacrinha Aí, ó Meu tio fez isso Tem bastante serviço, né tio? Tem, tem Só que é prazeroso, né? É, prazeroso Prazeroso Pode dizer que comprar uma chaca para descansar Está enganado Está enganado, né? Aqui tem serviço todo dia Mas na verdade Para manter a saúde da pessoa É movimentar, né? Movimentar Isso que eu ia falar Se a pessoa comprar para descansar Ele fica doente Ah, não, não, não Jamais Tem que se movimentar, né? Movimentar Gente, eu vou cortar a cena do frango ali Porque tem muitas pessoas que Ele não aceita É Não gosta de ver essa cena, né? É E é o alimento da gente, né? No mercado você vai E tudo é desse jeito, né? É Depois de frito É, depois de frito, né tio? Aí Ó tio Tem um estoque bom de lenha aqui, né? É Tem um pouco aí Ó Estoque de lenha Gente, aqui tem umas galinhas Galinhas aqui As ponhedeiras, né tio? As ponhedeiras, né tio? As ponhedeiras As ponhedeiras Não é não que ela está ressabiada agora, né? É um pandeco lá Eu joguei lá um deles, né? Aham Aqui, gente Ele fez aqui, ó Uma cozinha aqui no fundo Lá na frente tem a casa dele, né? Lá embaixo tem as represas Já mostrei nos outros vídeos aí, ó Tem as represas Tem uma tilapona lá Ó Arvoreira aqui Gente, olha o tamanho dessa abóbora Que deu ali no quintal dele, ó Pra vocês verem Ó, abobrona grande A abóbora dá uns 20 quilos essa abóbora Tem outro vídeo aí também Que eu fiz um vídeo lá da Do prantil dele de abóbora Abóbora grande Ô, tio Tio, eu tava olhando isso aqui Isso aqui, ó É uma vassoura? É vassoura Aham É É pra varrer o rancho É, varrer o rancho aí Os terreiros de vez em quando Varrer o forno Pra poder assar o bão lá dentro, né? Isso também É É Liana, a água tá quase fervendo Tá Um pouquinho já tá top A gente apanelando aqui A água já tá ali já Ah, colocou um limão aqui dentro, tinha cortado? Isso aqui você põe a panela lá Você põe a panela lá Pode tá preta do jeito que tiver Tipo, se o alumínio ele fica preto pra ficar ferve Uhum Aí você pega o limão e coloca ali Hum Ele tipo mantém um brilho sem pretear a panela Ah, sem pretear por dentro, entendi Ah, sei É bom quando vai cozinhar ovo então Não preteia bastante, né? Se quiser conhecer onde mora Está feito o convite Tá bem quente a água, não pode esperar? Não, tá É? Tá no ponto? É bem naquele momento Eu botei aqui lá fora Ah, sim Por que? Ah, toma É a hora de cortar É a hora de penar Minha filha, eu dependo lá dentro Hoje está ocupado com o negócio da pamonha ali Ah, sim Estão lavando as vasilhas Estou aqui fora mesmo Eita, que amarelinha, hein? Essa é caipira, né? Essa é caipira mesmo, ó Você vai ver as banhas, minha filha banha mesmo É bem gordinha Isso aí é uma franga ou um frango? É uma franga É bem gorda, né? Nem botou ainda, é novinha É novinha Não vai precisar nem de pressão, né? Não Só na... Panela aberta mesmo Panela aberta mesmo Se pôr na pressão, é tipo, refoga ela 15 minutos e está pronto 15 minutos Aham Talvez nem isso Dez minutos de pressão Já chega no frango Sim Mas eu vou ficar com a panela aberta É mais... Fica mais saborosa, né? Vai apurando, hein? Aham O mineiro lá fala, vai apertando, né? Apertando, conta, hein? É, dá uma apertada para poder ficar bom Gente, hoje nós estamos aqui na região de Curitiba Aqui perto da Fazenda Rio Grande Um abraço pessoal aí que curte o canal simplão de tudo, hein, gente? Sempre mostrando as coisas simples da roça E hoje nós estamos aqui nessa região de Curitiba Lugar maravilhoso Tem muitas pessoas inscritas aqui em Curitiba que curte o canal simplão de tudo, hein? Um abraço para vocês aí, gente, que está curtindo nossos vídeos, gostando Fazendo seus comentários E hoje nós estamos aqui mais a minha tia Eliane Ela já fez ali uma pamonha, né, Eliane? É Uma pamonha Nós vamos mexendo com o franguinho para nós almoçar E agora Agora um franguinho para nós almoçar Falar nisso, ela já está quase no ponto a pamonha lá, hein? Está quase no ponto, né? É, daqui a pouco nós vamos ver a pamonha lá Vai buscar as pamonhas Gente, para vocês pesquisarem aí quem não viu o vídeo da pamonha Pamonha em Curitiba no canal simplão de tudo que vocês vão ver lá Vão ver e vão sentir vontade também de comer uma pamonha que é gostoso, né? Quem gosta das coisas de milho, né? Bom demais, gente É saúde É saúde, realmente É coisa sem agrotóxico nenhum, né? Natural Esse frango meu que é tudo orgânico, só milho e verde Ah, tudo orgânico seus frangos É É verde e verde E verde Eu vi ali você jogando covo para ele, as coisas que só É covo que eles comem Eu encho os carrinhos de cor Carrinho de mão Todo dia e joga E joga para eles comer Só de ver a gente já vem correndo Olha só que maravilha O bom de chá era esse aí, né? Você pode ter um pouco de cada coisa Você pode ter uma hortinha Você pode ter uns franguinhos, né? O único que falta talvez uma carne vermelha Porque eu não mexo com boi essas coisas, né? Daí é o que eu vou comprar na cidade É o básico Mas o restante eu tinha tudo aqui Tem tudo aqui Se quiser tipo assim fazer uma saladinha É tudo aqui Tem até serraia Eu tava olhando Tem Eu compro mais Se eu quiser plantar cebola de cabeça também dá Mas eu compro a cebola de cabeça E a batatinha A única coisa O resto é tudo daqui Tudo aqui Eu tava filmando ali no outro vídeo Uma cebola Mas que cebola da foia grande, né? Aqui a região daqui Você compra a cebola de cheiro E ela fica daquele jeito É, fica daquele jeito Só que é por causa da umidade? Você tem de umidade? Eu não sei, acho que é Porque eu já tentei Mas tudo que é jeito Ela só fica daquele jeito E ela vai engrossando Vai engrossando Vai engrossando É, vai engrossando Aí o cheiro verde mais fino que eu tenho Foi o meu irmão Que trouxe pra mim lá de Ivaiporã Ah, de Ivaiporã Daí ela deu mais fina Mas mesmo assim Ela já tá engrossando também Tá engrossando também É o clima, é o clima, né? O meu irmão disse Que é muito adubo na terra É muito adubo Pode ser Mas é tudo orgânico Só legal Acho que aqui Porque chove bastante Eu gosto de lugar frio Aqui chove muito E faz muito sol também, né? Aí é onde as plantas Crescem bastante, né? É, abafa Abafa de verdade Até Aqui tem três estação no dia Três estação no dia É quatro Tem dia que a gente Amanhã de manhã Tá aquela encerração baixa Daqui a pouco vem o sol Aí lá pras duas, três horas Tem que começar os trovão E dele chuva É o clima aqui de Curitiba, né? É, aqui é assim Tá perto das praias, né? Você tem uma ideia Você não tava de brusa de manhã? É, eu tava de brusa hoje Eu tava de brusa E agora calor, né? Calor É, o clima é bem Diferenciado mesmo O organismo da gente Tem que estar bem preparado Senão fica doente Com certeza E aí Chegou o velhinho do facão Ó o velho do facão Ele trabalha de vez em quando Mas ele cansa Daí não vai mais não Só trabalha a hora que bate sombra também, né Tio? Agora que o sol esquenta Ele já vai se escondendo Vai se escondendo Exatamente Já trabalhou muito na vida, né? Ó o tio Ô tio A tia tá chamando o senhor aqui Tá chamando eu? Chamando sei lá Mas não é chamando de feio não, né? De feio Aí eu choro Eu chamo o velhinho lá Ai, ai, ai É aqui fora aqui Aqui é que você coloca mais Mais fogo, ó Eu acho Tira aquela panela lá Viu? E aqui ela manda e obedece Manda e obedece É, é isso aí? Sim É o diabo Tirar uma revetinha aqui então Pra tentar chão lá Ela tem que pegar um sangue aí E o chão Olha aí, ó Galinha botou Esses arborentos aí por nome de pinos Nós não perdem nem os galhos Ah, os galhinhos vai quebrando Caindo e vocês vão usando É, fazer um fogo rapidinho É de pinheiro então É pinos É pinos É pinos Aqui é um rapador de pé, gente, ó Pode rapar o pé Ó É, pra tirar o barro Quem? Mãe Viu o Brasil? Não, não, não É isso É isso É isso Ela vai se apecar o frango aí Vai se apecar o frango aí Isso aqui é pra nunca perder o jeitão de caboclo, né? Manter a tradição, né? É, sempre, né? Como antigamente. Depois a filha vai continuar, né? Isso, é assim. É, daí, né? É, não sei não, né? Mas quem sabe, né? Quem sabe continua a tradição, né? Quem sabe, né? É. Quem tá servido, gente, comer um franguinho caipira com nós hoje aqui na casa do tio Noca. Aqui é a filha dele, gente, a Cris. É Cris o seu nome? Cris. Cris. Minha prima, a gente se vê muito pouco, né? Pois é. Mora longe, hein? Hoje deu certo nós estar aqui com eles, passando um dia maravilhoso. Mas esse caso foi bom o tempo, mas não dá. Se Deus quiser, vamos ter que se encontrar aí, mas... É a correria do dia a dia, né, tio? Eu só tô trabalhando, agora que a gente tem mais tempo, tá? Tá passeando, visitando o pessoal aí. Você nunca foi em Boireira, hein? Já foi? Já fui. Ah, já fui. Ela era bem novinha, pô. Ah, é. Foi uma cheira pequena. Sim, entendi. Pede aqui, ela tá saquecando o frango ali, ó. E aí, franguinho amarelinho, hein? Ele tava falando que os filhos dele não comem frango, mas você come. Você não come frango? Não come. Só o molho. Só o molho. Só o molho, ó, o molho. É? Ó, o molho que não já come. Então, daí ela come o molho e deixa a carne. Aí deixa a carne com nós, né? Ela come só o caldinho. Ai, que maravilha, né? Nossa, vai dar um banho no frango, bora. Eu quero ver como é que se abre esse frango. Lá em Minas Gerais, eu filmei lá na fazenda Areião, lá em Minas Gerais, no Nortão de Minas. Lembra, não é que a menina, parece que é o nome dela agora. Acho que é Cleonice o nome dela também. E ela, primeiro ela pega o frango que tá aí, e ela corta os pedaços primeiro de fora, e depois que ela abre o frango. É, tem risco de fazer isso. Você já viu fazer isso? Eu faço mais vezes, é que eu faço mais, eu vendo mais tipo mercado. Eu já entrego pro cliente, eu abro por trás e... Ah, você abre pelas costas? Não. Ah, por trás. É, daí eu coloco todos os miúdos dentro, fica igual com eles de mercado. Ah, entendi. Mas quando dá pra fazer pra gente, eu abro por cima. Ah, por cima. Eu também só abro por cima. Eu tenho mais habilidade por baixo. Mais habilidade por baixo, sim. A gente me ensinou a fazer e aprendi. Sim. Fazendo manicure. Fazendo manicure, cortando as unhas dele. Pegar uma bacia pra empunhar. Ó, Cranice. É? Dá aquela forma lá pra empunhar. Vem aqui. Fabiante. Tá. Já. M Saint-Cranice. Ai. Muita maravilha. E aí, te vô? Ai. Muita Sagrada try. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agradecer o pessoal aí, gente Que se inscreveram no canal Simplão de Tudo aí Já estamos chegando aos 50 mil inscritos Aqui no canal, hein, gente E estamos aí com 2 milhões de visualizações Por mês no nosso canal, estou muito contente Que o pessoal está gostando das coisas simples, gente E o canal Simplão de Tudo É isso aí, é mostrando a vida raiz Mostrando a vida simples da roça, né E hoje já estamos aqui Na região de Curitiba Aproveitando e fazendo uns vídeos aqui Para vocês curtirem aqui no canal Simplão de Tudo Aí se abriu pelo fundo Agora, ó Assim, ó Me pensa, essa daqui Vou ter que cortar as costas, porque a bicha está gorda Está gorda? Gorda, gorda Primeiro a minha mãe usava Usava a banha Para poder temperar o arroz também Eu uso também Ah, você usa também? É Dá um sabor diferenciado no arroz, hein Dá O Jeremias gosta, meu tio gosta Ele gosta também Eu faço mais para ele Sim Olha aí, filha, tem dois cinco É É, fica gorda mesmo Olha, gente Você viu que nem oveira tem ainda É novinha É novinha, não tem nem oveira mesmo É Mas esse aqui você já criou com o abate mesmo, né? É Com o abate mesmo É Eu crio, se botar, botou, daí eu deixo reservado, senão eu já vou comer Ah, entendi Depende da ocasião Depende da ocasião Depende da ocasião O Jason falou que é dele os frangos, ele não O frango é meu Ele põe a nome e depois não mata nada Ah, é Põe a nome e fica com dó, né? É É Fica com dó dos frangos Pode pegar qualquer coisa, menos frango É Mas nenhum dos peças, eu como frango então? Não Ninguém Hoje vai sobrar só para nós mesmo O Isaac come o peito do frango Ah Mas não Bem raro Sim Bem escolhido, né? Se estiver muito cozido, não Rapaz, meu prato preferido é frango caipira, gente Mas é o costume, eu acho, né? É O Marquinhos só de sentir o cheiro, ele temperado, eu acho diferente, eu nem aceito É Nem aceito A Cristiello gosta do molho com a mandioca cozida Uhum Ah, eu sou apaixonado por frango caipira Na verdade tudo que é da roça, né? Frango caipira, porco caipira É o que nós gostamos É bom demais Mas o frango caipira ainda é melhor ainda É Ainda é feito no fogão além ainda, né? Uhum Tá Cozinha mais lenta Dá mais sabor Devagarzinho Vai absorvendo mal o sabor, né? Uhum Fica saboroso Saboroso Bastante alho Uhum Top Mandar uns abraços aí para os irmãos da Eliane também, né? É Família de Jesus Família de Jesus Que mora lá em Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu Afoga, mas fica todo mundo ali Fica ali, é Se reúne ali Lugar da família se ajuntar Se ajuntar, é bom, né? É Recanto, o pessoal está se reunindo, né? É Gente, o que a gente leva é isso aí É os bons momentos da vida, né? Vivendo a vida na simplicidade Está sempre junto com a família Isso aí é importante, né? Ali está minha esposa ali Lá na frente está meu tio Minha prima E ali eu mostrei aquela abóbora Olha o tamanho daquela abóbora Isso aí cresce mais ainda Cresce mais ainda? Cresce Diz o tio que aquela abóbora ali ainda madura ainda Madura, será? Madura, se deixar com o cabinho dela O cabinho ela madura Sim Porque ela está de vez, né? Está de vez É Eita, encheu a forma aí quase, hein? Aham Acho que eu vou ter que cortar um pouco Porque é o tamanho Está grande? Vou encher agora bem E daí vou esterilizar com água quente Que eu faço Ah, sim Qual que é o seu pedaço preferido do frango? Meu é sobrecoxa Sobrecoxa E do tio? O tio me parei Mais os meus não Sabe qual é o meu pedaço preferido? Sempre eu falo nos vídeos aí É isso aqui, ó É a sambiquira, gente Essa aqui é a sambiquira, gente É a minha avó que gostava Não fala sambiquira Tu fala corranchinha, né? É A tua avó gostava? A avó falava corranchinha Corranchinha, hein? Para não falar sobre cu É O meu pai fala sobre cu Menino fala sobre cu É sobre cu E eu falo sambiquira É muito gostoso, hein, gente? Uma delícia essa sambiquira Comer um frango e não comer a sambiquira Ah, esse daí na verdade é um torresmo Se você soltar só tem banho É, então agora tem para vender uns pacotinhos de sambiquira assim, né? Aham Aí coloca para assar É uma delícia, hein? Só que é meia gordinha Só que é meia gordinha Se for essa daqui é mais gorda mesmo É, se for essa daqui então Aqui está na pura banha Banha mesmo, da amarelinha E a minha esposa gosta da moela, né? Né amor? Ela gosta da moela Ela gosta dos pedaços nobres Pé Ah, é só dos pedaços mais Pé Abinha Pescoço Aí vai moela Eu gosto mais da moela Sim E eu sempre coloco a coxa para ele Não é isso, né? Vamos lá, gente, acompanhar Como é que ela faz o frango caipira aqui Gente, vai nos comentários aí Fala para nós aí Como que vocês fazem frango caipira Se vocês gostam de frango caipira Se gosta no fogão a lenha Se gosta no fogão a gás, né? Olha aí, as vezes você vai fazer frango caipira Você faz aqui no fogão a lenha? É Tudo aqui Tudo aí Bato, tempero, faço ele Daí e leva para dentro E leva para dentro Prontinho já Vou pegar a panela de ferro Panela de ferro? Aí sim Panela de ferro, hein gente Fazer o frango caipira na panela de ferro Olha ele para lá A gente pega agora aqui Que bonito, né? Não dá nem tempo de ferro Não é ferruxo Tá sempre usando, né? Uhum Onde estão os toicinhos? Eu saí daqui o dia que recou o fogo, você viu? Deixa eu tacar a panela com a cerveja Ai... O refogo E com mais dinheiro aí, né? Uhum E pegar mais Ah, só vai fritar a banha também Eu já tiro daí Uhum Daí eu já faço o próprio frango, né? Na própria banha dele Uhum Eu não sabia desse detalhe Você não sabia não? Não vai gostar Eu sempre ia os ovos do fora Não Vixe Olha, veio na guardinha, não lembra? Ah, o frango É eu guardei, né? Olha, o frango do mercado não Eu gosto Ah, do mercado, né? É o cachorro que vai comprar Agora o caipira é bom guardar Fica amarelinha Ah, eu tenho bicho também Tem a gordura que eu frito aqui Que sabe? Eu faço a comida dos cachorros Essas coisas assim, né? Hum E bem meu pedaço, né? Da saiba aqui Olha Da tira banha É O fogão aqui, quer que eu pegue mais lenha lá ou não precisa? Tem que banha mais lenha Tem que banha mais lenha Tem que as mais finas Aham O que tem aqui embaixo, deixa eu ver É Pra dar água também Tem que ferver água logo Tem que serenizar Vou jogar uma lenha aqui, gente Isso aqui é banha pequenininha Eu nem entendi o que você falou Banha de galinha Ah, isso aqui é banha de galinha É Ah, você guardou tudo na padeira Vai fritando, vai colocando aí Guardando, guardando Eu vou colocando os potinhos Tampa Deixa ela ficar assim Tem que tampa Sim Muito toque Ah, aqui tá a banhinha do frango, ó gente Fritinha Ó, que delícia Ah, isso aqui é o corinho Corinho com a banha Pode ser um torresminho de porco, gente Ó, que delícia Ó, tá perdendo Ah, você escalda ele com água quente Eu sei quando a frango é feita com água quente, escaldada ou quando não é Ah, é? Você tem o costume de escaldar então Todo, qualquer frango que eu vou fazer É, escaldado É, escaldado Aí tira um pouco do cheiro mais forte, né? Tira Do jeito que você gosta, né Cris? Hum Bem escaldadinho O molho fica bom O molho fica bom, sim Apanharam muito sal? Hum, então tá bom Aí você colocou a gordura do frango já? Apanha um pouquinho, hum Hum Dá pra dourar a gordura lá dentro da ponte Sim Ó, o cheiro não vai ficar bom Grande frango caipira na panela de ferro, hein? No fogão além Que lá que vai ficar bom, hein? Uma delícia, hein? Não queria mais Vamos pastar aqui E devemos ficar muito frango com a panela de ferro Que aqui é a panela de ferro Tem que ter uma panela de ferro A partida do frango Então pode puxar aqui Eu gostei desse filãozinho aqui, olha os filão diferentes, não tem aquela cintura, ele é feito retinho, olha pra você ver, que bacana né, bem diferente. Esse furinho é da própria madeira, esse é algum bizurrinho que comeu né, algum bichinho, olha o bichinho dela, é bacana, aroeira, esse aqui nunca acaba hein, nunca acaba, gente quem gosta de frango caipira, eu mesmo amo comer frango caipira, ainda mais feito aqui no fogão a lenha, com todo o capricho, fresquinho, foi escolhido hoje esse frango ali no galinheiro né, É, o frango meu aqui é tudo preso, aí ele ficou a mata aí, qualquer hora que eu pegar lá, ele tá tudo limpo né, e esse quanto mais é verdura né, você falou, é frango verde, frango verde, frango verde. Vocês vão ver, como que foi feita essa pamonha, pamonha de doce e pamonha de sal, foi feita né, e ela tá apertando o frango aqui agora pra, é, tá fritada nele pra apanhar o colorau, pra depois, Ah, você coloca o depois por cima. É, e é o urucum daqui da chaca. Da chaca mesmo, você mesmo fez. Só que eu não toco, olha que é a sementinha. Ah, entendi. Entendeu? Ah, você pega e coloca direto a semente ou não? Não. Não. Eu, eu, eu trito ele no azeite. Eu uso, eu uso só o azeite. Ah, entendi. Eu pego aqui, põe não, peneirinha e coelha. Ah, entendi. Purinho, sem trigo, eu não gosto com trigo. Ah, você não gosta com fubá? Não. Porque se você não saber fazer ele, daí ele espirta muito e fica aqui no charelinho. Hum, entendi. Aqui o sajado, ó, ó, ó pra você ver a cor do bicho. Vou põe um pouquinho pra tu ver. Tá, deixa eu pegar daqui. Não apertei, embarca a perna aí, vai ficar bom, ó. Ah, olha só. Parece uma tinta. Parece uma tinta. Daí tu põe umas duas colheres aqui, já tem aquele molho bonito. Sim. Aí gente, ó, cada um faz do jeito. É aquela, como você tem aí, você pode guardar as sementinhas, né, fazendo. Tá fazendo? É. É. Ó, gente, tá bem vermelhinho. Esse dia minha mãe veio aqui e mandei pra minha irmã lá em Foz. Ah, sim. Eu fiz uma garrafona assim, entreguei pra ela e levou pra fazer lá. É o azeite. Sim. Olha, ó. Que tal eu fazer um frango caipira aí? Você tá quase cozinhando ali e agora chegou umas raizinhas de mandioca aqui pra nós misturar com o frango caipira ali. Mas sabe que fica bom o frango caipira com mandioca? Tem chance, fica bom. É, ó. Arrancou agora. Agora um pouquinho. Tá fresquinha aqui. Fresquinha. Mandioca amarela, essa aí? Mandioca amarela. Mandioca amarela, gente, pra nós comer com o frango caipira. Delícia, né? Isso mesmo. Vai descassar ela ali? Vamos lá. Vamos lá, gente, passar um dia maravilhoso aqui. Comer um frango caipira com mandioca. Dá uma limpada aqui, Zizinho. Lavar pra não sujar tanto daí. A gente dá uma limpada primeiro, né? Sim. E aí? Ela fica do tipo. Fica do tipo. Ah, aqui chegou um corinho com sal, com limão aqui, com salzinho. Vamos ver se fica bom. Vamos ver se fica bom. Fazendo um repôrinho, vamos cortando um repôrinho. Sim. Agora que tá apertando. Olha. Agora que tá apertando. Agora que tá apertando. Olha. Eita. Que delícia, hein? Na panela de ferro, hein, gente? Ó. Essa panela de ferro aí, era de quem, anteriormente? Tem um presente que o teu tio ganhou quando a gente comprou o chá. De lá, de Pernambuco. De Pernambuco. Que top, hein? A vizinha deu pra ele. Panelinha de ferro. Eu peço a panela boa, não enferruja. E quando esquenta também, né? É. Demora pra esfriar. Demora pra esfriar. Eu decordo e ponho a colorau. Ah, você põe a colorau agora? É, depois que ele apertou. Aí tu põe. Entendi. Eu não gosto disso. Cada um tem um sistema, né? Cada um tem um sistema e a gente vai aprendendo um pouco. A gente já coloca água no frango todo e deixa de secando, né? Eu faço isso, depois que eu faço isso, eu coloco a água. Aham. O meu não vai acostumar. É só o óleo, o azeite mesmo. Só o azeite mesmo. Sim. O suficiente, ela fica vermelha. Já estou escutando o cheiro. Já estou escutando o cheiro. Já escutando o cheiro? Já. O cheiro já está exalando na cozinha. Você vai fazer ele com um pouquinho de molho. É, apesar de você ver com uma jofinha amarela. Vai colocar o caldinho por cima. É. Deixa ele apertar, não. Deixa ele apertar mais um pouco. Eu tenho diploma, mas vim do campo. Não vai duvidar ao olhar pra mim. Se carrega os modos de um sertanejo. Meu vocabulário é também assim. Agora vai o cheiro verde. Agora é. E cebolinha, coentro. Ah, você colocou coentro também aí. Nossa, eu amo coentro, hein, gente. Vai o coentro. Ela também gosta de coentro na sopa de mandioca também, né? Ixi, aqui é o caldo. Tio, mais gosto. É, do coentro. Até parece que nós temos nenhum gosto. É, sou parente. É, não parente. Parece que é parente, né, tio? E aí, tia, tá pronto o almoço? Tá pronto, é só tirar a prova. Só tirar a prova. Tira a prova. Gente, quem tá servindo a almoçar com nós, hein? Olha que delícia, gente. Aqui uma mandioquinha amarela, né? Uhum. Pode mostrar pra lá. Mostra pra lá o que tem. Mandioca amarela, arrozinho branco, franguinho caipira e abobrinha caipira. Ah, essa aqui é aquela abobrinha que o tio pegou lá na horta lá. Aí, que delícia. Gente, quem tá servindo a almoçar com nós aqui na Fazenda Rio Grande, né? Aqui não é Fazenda Rio Grande, aqui é... Mandirituba. Mandirituba. Falou, pessoal. Agora vamos almoçar. Gente, quem gostou do vídeo, deixa o seu like. Quem não é inscrito, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe, tia, por compartilhar com nós esse dia maravilhoso aqui com vocês, viu? Amém, Deus abençoe vocês. Que Deus ilumina sempre o caminho de vocês. Estamos muito felizes. Amém. Manda um abraço pro pessoal aí do canal. Um abraço pra todo mundo aí do canal e curta aí, simprão de tudo. Simprão de tudo. Aqui na casa da minha tia Eliane e do Viltinuc. E aqui tá a minha prima, a Cris. Falou, Cris. Deus abençoe. Amém. Falou, amor. Vamos almoçar agora, gente. Comer um franguinho caipira aqui. Falou, pessoal. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, hein? Se Deus quiser. Se quiser conhecer onde moro, está feito o convite. Um lugar como esse, ninguém poderá ficar triste. Mesmo sem namorada, humilde e sem requinte. Um curral pequenino, rebanho é menos que vinte. É verdade que a cerca tá precisando arrumar Eu sei que a madeira não é de primeira A boa era cara, eu fiz, foi de vara de hangar A boa era cara, eu fiz, foi de vara de hangar Terra boa aqui onde moro Tem piquete de grama Eu cavalo de ilho de cela E uma mua voana Também fiz com estiva, um paiol e um chiqueiro Por dentro pus rego d'água Para fazer o lameiro Uma grande mangueira Eu quis ao lado plantar Pra nessa fartura de manga madura Eu ver a porcada A custo de nada engordar Eu ver a porcada A custo de nada engordar Lá na bica verá o mojô Pra socar de gusgrãos Tem o tacho também, tem o tacho também A pornalha Onde faço o savão A moenda de cana Dois bois na canga puxa Dois garrotes que agora Vou começar a avançar Aqui sempre eu consigo Viver do jeito que quis Eu posso sentir Não há de existir Lugar pra viver Onde posso ser mais feliz Lugar pra viver Onde posso ser mais feliz Se quiser conhecer onde moro Está feito o convívio É uma abobrinha Que nós mesmo colhemos lá Uma abobrinha Aqui uma mandioquinha amarela Também foi arrancada hoje Essa mandioca também Mandioquinha amarela Um pouquinho de arroz E aqui gente, o frango caipieira Adriana, está aqui a sua biquilha? Está escondida Só que a Cris não pegou não? Não, está aqui Cadê a sua biquilha? Cadê a sua biquilha? Cadê a sua biquilha? Aqui, a sua biquilha está aqui Tanto um pedaço vão, pega lá Eu gosto da sua biquilha, olha aqui Se eu comer um frango eu não comia a sua biquilha, gente Vamos colocar uma pedaço de frango aqui É, capuz Olha a cor chona de frango, gente Isso Que delícia Agora mostra a minha cara de longe Olha gente, que delícia, olha Servido pessoal Pronto 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 Pronto